Orra, orra, bem louco, é esse mesmo, qual que é a decisão aí mesmo? E aí, daquele night, cê tá ligado? É, é eu mesmo, o Thiago, é o novo youtuber aí da sessão, pode crer meu irmão? Então cola aí, vamos bolar uma ideia, sei lá, visualiza, que isso aqui é improvisa Nós chega na sessão e vai mandando aqui ó, Jão, pode crer meu mano, aqui é nóis que tá Thiago tá afim, moleque, é de improvisar, nós chega aqui no domingão, meu puta, é de manhãzinha Já chega, eu já ligo logo a minha caixinha, tá ligado mesmo que aqui é mó perifa Nós vai fazendo aqui, moleque, desse jeito as rimas, nós vai cantando mesmo, improvisando aqui no bang Estremeçando, meu mano, seu alto-falante, então cola pra cá, chega aí meu parça Vira meu amigo, curte aí, dá um like, então é desse night aqui na cena, na sessão Eu colo, vou fazendo, mano, minha improvisação é o Thiago da Zeal, moleque gosta de uns graus Desse jeito mesmo, isso mundo é normal, toma aí firmeza, tamo junto na parada Cola aqui comigo, desse jeito aqui em casa, eu vou mandando os vídeos aqui do celular Não precisa de GoPro pra você filmar, cola aqui comigo, vira aí também o youtuber Desse jeito mesmo, vão arrancar as verdinhas dos vacilão lá da América, é desse jeito mesmo Sei lá da onde vem, esses dólar pode ver, desse jeito então agora eu vou cortar a sessão Pra não ficar grande o meu vídeo, pode crer, irmão Fala aqui comigo, vão rimar é toda hora, desse jeito mesmo, nós improvisa agora Não tô escrevendo, não tem no leno, olha pra você ver como é que tá acontecendo O celular fica aí em cima aqui da minha, desse jeito mesmo, máquina de lavar roupa Nós vai mandando aqui na sessão, cê tá ligado, vai fazendo o meu, tu tá fazendo aqui improvisado Aí eu salve os meus parceiros, desse jeito mesmo aqui sem desespero Cola lá, dá um like, visualiza, ajuda esse mano que é da perifa Aí eu salve o meu, tu tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado